Renan Júnior, música muito legal Meu amigo Pastor Lucas vai se preparando aí Enquanto isso Nelson Pereira vai cantar um aí E daí depois vem aí o Pastor Lucas Pra cantar uma música aí Então vamos lá meu amigo Nelson Pereira Vamos aproveitar, temos uns minutos ainda aí Pra nós passar pros nossos artistas aí E com certeza convidando você então A banda legal já tá aí tudo preparado O pessoal tá montando tudo aí a estrutura aí Pra a partir das 14 horas aí Muita música pra você Quero mandar um abraço a Aroni Oliveira Ele estava certo pra vir pra cá cantar hoje Mas sua mãe ficou doente aí Mandou um recado pra nós Disse que não pode estar presente Pediu desculpa Abraço aí Aroni E boas melhoras aí sua mãe Vamos lá meu amigo Nelson Pereira Qual é que sai agora aí? Lorena Faceira Música Música Morena Faceira Formosa e tão bela Tu és a danzela Desse meu rincão Cabelo enfeitado Com tope de fita É a mais bonita Que enfeita o salão Os olhos são lindos Nós não perilamos De noite no campo Na noite aragana Lábios cordeirosos Rosa, vestido, vestido, vestido Cartão e visita Na terra de papel Música Morena Faceira A tua beleza Mela natureza Foi feita somente Com esse vestido Tão lindo e enfeitado Fazendo rodado Pra mexer com a gente Mas quando ela passa Sorrindo e dançando Eu fico pensando Que bom que seria Se eu pudesse um dia Contigo ao meu lado Meus olhos arrimados Dizem que foi dia Música Porém na faceira Se tu acontecer E tu atender Ao pedido que fiz Te juro por Deus Que eu agradeceria E prometeria Pra fazê-la feliz Se acontecer Essa felicidade Com sinceridade Quero te falar Eu construiria Na beira da estrada Uma linda morada Pra nós dois morar É isso aí Nosso amigo Nelson Pereira Agora vamos chamar aqui Vai se preparando aí Nosso Pastor Lucas Vai chegando aí Pra perto aí E vai cantar Uma das suas aí Certo? E avisando o pessoal aí Que Ainda não adquiriu aí Sua fichinha aí Pro almoço Aí vai Chegando aí o pessoal Mais perto da copa Por aí Porque Terminando a Apresentação Aqui os artistas Vão servir o almoço E cada um Que Passar pra Se servir aí Entregar sua fichinha Vai ganhar um número Aonde que temos Vários brindes aí Pra distribuir aí Para os nossos As pessoas que estão Presentes aí É Tem camisetas da rádio Tem É Vão ver o pessoal Da banda legal Diz que tem umas camisetas Passar pra nós aí também E Também São José aí Dando Alguns brindes aí Vários brindes pra você aí Então Então estamos aí agora Nosso É Inclusive É Nosso amigo Pastor Lucas Que tem um programa Todo sábado Né Da igreja Metodista Lá na Na rádio cidade Bom dia Pastor Lucas Tudo bem Obrigado pela presença Bom dia Bom dia Lindos de Campos Bom dia Todo mundo Feliz aniversário aí Pra rádio Pro jornal Né Que Deus possa nos abençoar Sempre em nome de Jesus Né Eu vou cantar uma Canção aí Vou dedicar pra minha esposa Ketlyn Beijo Cantar uma música Do Fernando Sorocaba Aí pra gente Não tem gaita Né Tô vendo que o pessoal Tá cheio de gaita Aqui Eu não sei tocar gaita Mas eu vou no violão mesmo Que saudade amor Estou sabendo que aí na Espanha tudo é lindo Você me deixou E aqui dentro o coração ficou partido Nessa cidade Não vou mais sorrir Que bom seria se São Paulo Fosse do lado de Madrid No puedo mais Mi coração Tá doendo aqui na solidão No puedo mais Vivir sem ti Volta logo pra São Paulo Ou eu vou pra Madrid Que saudade amor Volta logo pro hemisfério sul do mundo Você me deixou Você me deixou Volta logo pra São Paulo Que saudade amor Volta logo pra São Paulo No puedo mais Mi coração Tan lindo aqui na solidão No puedo mais Me desistir Volta logo pra São Paulo Ou eu vou pra Madrid Volta logo pra São Paulo Ou eu vou pra Madrid É isso aí Nosso amigo pastor Lucas Mostrando as suas qualidades Nosso muito obrigado aí pastor Lucas Pela É É isso aí Bom demais Cauã Felipe vai se dirigindo pra cá E A gente não viu onde é que anda a Luana Moreno por aí Luana Moreno o pessoal quer que cante Depois a Luana vai cantar então É A música Você foi engano né O hino Então depois aí a Luana Moreno vai cantar pra vocês Cauã Felipe Vamos lá Cauã Felipe Mais uma Agora tem que ser aquelas do CD aí O pessoal tá pedindo aí E avisando o pessoal aí que Vão chegando Vão se acomodando Cada um vai procurando o seu espaço aí Terminando A apresentação aqui Nós vamos Né Servir o almoço Aonde que cada pessoa que É Entregar sua fichinha vai receber um número E nesse número aí vai ter vários sorteios aqui pra você É Hoje aqui queremos presentear com alguns presentes aqui Vocês que estão aqui participando Nessa festa da rádio Cidade 104.9 Dez anos aí Né Da rádio 45 anos do jornal O Alto Aqui E cinco anos aí do programa Cidade em Festa do Tite Numa parceria aí com o São José Queremos agradecer aí Nossos apoiadores É Não estamos conseguindo Falar agora o nome dos nossos apoiadores Mas vamos compensar com eles Notorarem aí Porque Hoje Nossa programação era pra começar Às nove horas da manhã Mas chegou o ônibus aqui Da banda legal É um ônibus É Com uma estrutura Muito alta aqui É E deu um probleminha Roscou no fio aí Mas tá tudo resolvido aí Meus amigos da banda legal Pessoal disseram Deixa ele sem almoço aí De castigo Não Mas nós vamos dar almoço pra ele sim É Acontece O palco tá sendo montado aí Alô E com certeza É É A partir das 14 horas aí Muita música aí Pra animar esse povo aí Cauã Felipe Pessoal tá pedindo uma Daquelas do teu CD aí Você que gravou teu CD aí Foi no ano É Ano passado aí né E E tá aí É Vendendo o CD Se alguém quiser comprar um CD Desse menino que vai tocar agora Aí fique bem à vontade Porque ele trouxe junto pra vender Vamos lá Qual é a música que vai sair aí Então eu queria agradecer Primeiro A dona velha Seu Duca Que já compraram o CD Então como o seu irmão falou Quem quiser comprar Meu pai tá lá vendendo Então é só Me procurar Depois se quiser comprar Então eu vou cantar A música que dá nome É meu CD Casa Perfeita Participação do Paulinho de Urro Dos Atuais Eu achei Que a nossa história ia dar certo Mas eu não pensei que fosse tanto assim Que eu ia ficar completamente louco Por você e você por mim E mesmo se o mundo inteiro ficar contra nós Isso não vai adiantar Nossos planos já estão dando certo E as conquistas estão perto Não vamos falar pra ninguém E assim tudo vai acontecer De melhor você vai ver Que o final feliz já vem E o final feliz já vem Na hora eu sentado E você do lado Ouvindo a nossa música Só nós Mas ninguém De longe Dá pra ver Que você me ama e que eu também amo você Olha só Quem falava que a nossa história Era só uma simples coisa de momento Agora estão morrendo Agora estão morrendo de inveja De queixo caído Parado do tempo Só Deus sabe o tamanho do amor Que existe entre nós Não dá pra acreditar Nossos planos Já estão Tão do certo E as conquistas Estão perto Não vamos falar pra ninguém E assim tudo vai acontecer De melhor você vai ver Que o final feliz já vem A gente junte No nosso cante A casa perfeita E os nossos filhos também Na hora eu sentar E você do lado Ouvindo a nossa música Só nós Mas ninguém A gente junte No nosso cante A casa perfeita E os nossos filhos também Na hora eu sentar E você do lado Ouvindo a nossa música Só nós Mas ninguém De longe Dá pra ver Se você me ama E eu também A gente junte No nosso cante A casa perfeita E os nossos filhos também Na hora eu sentar E você do lado Ou cantar A nossa música Só nós Mas ninguém De longe Dá pra ver Se você me ama E eu também A gente junte É isso aí Parabéns Parabéns Presta atenção aí A Luana Moreno Tá lá Envolvida E o pessoal Quer que a Luana Moreno Canta sua música Então vamos se preparar Antes disso Vamos falar aqui Com o Tite O Tite que também Tá junto aí Comemorando Cinco anos aí Do programa Cidade em Festa E olha Cinco anos de programa Tem que ser persistente Tem que Tá bem preparado Né Tite E você é um parceiro aí Da Rádio 104.9 Há cinco anos aí Fazendo esse programa Cidade em Festa Levando muita música E informação Bom dia Tudo bem Parabéns pelos cinco anos Do programa Cidade em Festa Bom dia Olindo Bom dia A todos O pessoal que tá aqui Pra almoçar junto com nós Pra fazer essa festa Né Convidados aí E nós temos aí Olindo Fazendo cinco anos De aniversário Do nosso programa Cidade em Festa Né E a gente até Convida a todos aí Pra participar aí No saldo de manhã Junto com nós A gente agora vem Junto numa parceria Trazendo algumas notícias Algumas coisas aí Que a gente vê O que tá errado O que tá certo também Então a gente tem Essa parte aí Junto agora Pela parte da manhã Colindo Eu comecei na parte da tarde Né Eu fazia das duas e meia Às cinco e meia da tarde Né Então resolvi Puxar pra parte da manhã A gente veio pra parte da manhã E tá aí agora Assumindo um outro compromisso Aí junto E a gente tá aí Olindo Preparando também Uma grande festa Também aí Pro programa Cidade em Festa Aí que a gente tá aí Né Vai conversar com alguns Colaboradores aí também Pra participar com a gente Aí nessa programação Tá Eu quero aqui Também agradecer você A Luana O pessoal aí Que sempre tá Nos ajudando aí também Pra trazer aí Uma programação boa Com nossos ouvintes Beleza Esse aí é o Tito Que faz o programa Cidade em Festa Na Rádio Cidade 104.9 Queremos agradecer Também aqui A presença Do nosso colega De Rádio Mauro Constantino Que tá convidando todos Pra hoje à noite A partir das 20 horas Cidade Rádio Mix Programa aí Aquelas músicas Que você Escuta lá Escolinha E diz Eu era feliz Não sabia E o Mauro Constantino Faz esse programa Então A partir das 20 horas À meia-noite Todos os domingos E o pessoal pediu E a Luana Moreno Junto com o Cauã E vão fazer Então aí A música É Virou hino Virou hino A música Você foi engano Então Vamos tentar É Vamos tentar Mas tá aí Que parceria aí Cauã Vamos lá então Luana Moreno E a música Se você for engano Bom dia Tudo bem Bom dia O lindo Bom dia A todos os meus ouvintes Meus amigos E as minhas amigas Que apelidaram A Coração de Lata De O hino Porque realmente A gente encontra Alguém Que acha Que é um príncipe Acha que Tu encontrou Um saco de ouro Na realidade Tu encontra Um saco de latão Mas hoje em dia Como tá a independência Da mulher Até os latão A gente faz assim A gente consegue Se sustentar sozinha Mas a música Fez sucesso Então vamos cantar Vamos tentar Fazer um acústico Aqui então Com o Cauã A gente nunca Cantou junto Vamos ver Eu que não pensei em nada Segui tua estrada E me enganei Você disse que me amava E queria viver esse amor Com a força da paixão Que dei meu coração E melodia Em você Tudo era falso Seus carinhos Seus abraços E você Dava pra mim Agora Me enganei Pensei que tinha achado um tesouro Mas nem tudo que brilha é ouro E você E você Foi feito de lata Me iludiu Você foi um balão de comigo Destruindo o meu destino Que eu tinha antes de ti Me traiu Com tanta falsidade Foi aí que eu vi a verdade E você Não serve pra mim Aguenta Eu não pensei em nada Segui tua estrada E me enganei Você disse que me amava E queria viver esse amor Com a força da paixão Te dei meu coração E me iludiu Em você Tudo era falso Seus carinhos Seus abraços Que você Dava pra mim Enganei Pensei Pensei que tinha achado um tesouro Mas nem tudo que brilha é ouro E você Foi feito de lata Me iludiu Você foi um malandro comigo Destruindo o meu destino Que eu tinha antes de ti Me enganei Me caiu Com tanta Fá Foi aí que eu vi a verdade Que você Não serve pra mim Isso aí, valeu! Vai lá, Cauã! Vai lá! Vamos lá! E estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Meu amigo Lucas Lorenzoni, quando quiser encerrar e vai encerrando. Enquanto isso, nós continuamos aí com o nosso amigo Cauã cantando, porque nós temos uma programação nova daqui a pouquinho na Rádio Cidade. Vamos lá, Cauã! Pra encerrar! Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure pra sempre te esqueça Posso fazer essa vontade atender o seu pedido Mas esquecer é bobagem é tempo perdido Ainda ontem chorei de saudade É lei da carta Sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor que me invade Mata esse amor ou me mata ou ciúme O dia inteiro te odeio Te busco e te caço Te busco e te caço Mas em meus sonhos de noite Te bebo e te abraço Porque os sonhos são meus Ninguém roube nem tira Melhor sonhar a verdade Que amado Que amado é mentira Que amado é mentira O amor não me mata O ciúme Música 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 Música